Um clássico como deve ser, com clima amistoso antes de a bola rolar e rivalidade apenas na busca pelo resultado. Com muita emoção até o último minuto. Assim foi Botafogo e 13 ontem no estádio Almeidão. E foi o Galo quem começou ameaçando com o Rairo. Já o Belo, tentando envolver de forma mais consistente. Começando a criar as melhores chances e exercendo certo domínio territorial. Contudo, foi o 13 quem marcou. Edson falhou na cobrança do escanteio. A defesa assistiu o cabeceio certeiro de Ítalo aos 22 minutos. Alvinegro 1 a 0. Após a parada técnica, foi a vez do tricolor da capital marcar. Também em cobrança de escanteio. Também com um gol de zagueiro. Lula antecipou a marcação aos 30 minutos. 1 a 1 no Almeidão. Na volta do intervalo, Lula apareceu novamente no ataque. Mas sem sucesso dessa vez. E com resposta ao Vinegra em lance mal definido por Reinaldo Alagoano. Um visitante um pouco mais incisivo no segundo tempo. Janando, bem marcado, aparecendo pouco na partida. O 13 já estava bem melhor com as entradas de Canutama e Kaique. E cresceu ainda mais com Fábio Neves em campo. Ferreira deu trabalho a Edson de bola parada. Nessa outra cobrança, o goleiro do Belo foi bem e a defesa se virou para evitar o sucesso ao Vinegro. Aos 43 minutos. A jogada que poderia ter mudado a história da partida. Pênalti de Alan Dias em Fábio Neves. Só que Reinaldo Alagoano confirmou a má fase. Jogou para fora a chance da vitória. O Galo ainda teve outra oportunidade na saída rápida para o ataque. Dessa vez, Fábio Neves assumiu a responsabilidade pela conclusão. O professor me colocou justamente para dar uma rapidez mais ali no ataque. Mas infelizmente nós não conseguimos sair com resultado positivo. Acho que no finalzinho ali tivemos uma chance com o Reinaldo de pênalti. Eu também perdi uma oportunidade. Mas bola para frente. Acho que não vai ser o primeiro jogo nem o último que vamos errar dessa forma. Então vamos procurar consertar para a próxima partida. A gente não erra tanto. No final, a pressão foi do Belo. Primeiro pedindo pênalti nesse lance. Depois, com Saulo salvando o gol certo de Marlon. Assim, o primeiro clássico tradição do ano. Terminou empatado em 1x1 em João Pessoa. Tchau. Tchau. Tchau.